Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo ao Rab Talk, o canal favorito do brasileiro fã de rock e heavy metal com o sino da igreja de fundo. Hoje nós iremos mais uma vez celebrar os 20 anos de uma obra que mudou o mundo da música. E aproveitando a oportunidade eu recebi alguns comentários falando que essa série sobre álbuns que completam 20 anos está muito focada em new metal. Porque a gente fez sobre Disturbid, sobre Zipnot, sobre System of a Down, sobre Stone Sour, Evanescence. Agora Link Park, mas eu vou explicar. Como a ideia dessa série fala sobre celebração de álbuns que completam 20 anos, porque 20 anos considera o tempo de uma geração, a gente sempre vai voltar para alguma época em que algum gênero musical estava em evidência. Dois anos atrás, por exemplo, a gente falou bastante sobre power metal, porque era uma época onde os álbuns que estavam completando 20 anos eram rebirth, ritual, o power estava passando por uma grande fase. Agora a gente está em um momento onde 20 anos atrás o new metal era o que estava dominando o mercado e efervescendo grandes lançamentos. E também para ter uma fala mais honesta, é necessário que sejam álbuns que de fato eu ouvi na época que foram lançados. Portanto é natural que seja dessa forma. E hoje, no caso, a gente vai falar do Meteora. É o segundo álbum de estúdio do Linkin Park, lançado no dia 25 de março de 2003, completou 20 anos, dois dias atrás. A banda já foi um estouro mundial no seu primeiro álbum, o Hybrid Theory de 2000, e consolidou essa grandeza com o Meteora. E foi no Meteora que eu particularmente conhecia a banda. Ele levou mais de seis meses para ser gravado, então foi uma produção bastante elaborada e estreou como número um da Billboard 200, vendendo 810 mil cópias na semana de estreia. Um fenômeno. Globalmente foram 16 milhões de discos vendidos até hoje. E o oitavo álbum mais vendido do século XXI, com sete certificações de platina. Antes de começar então aí o nosso faixa a faixa, tem duas coisas interessantes de comentar. A primeira é que o Linkin Park nunca passou por trocas na sua formação. Houve mudanças de integrantes quando a banda tinha outros nomes, né? Ela se chamou primeiramente Xero. Depois o nome da banda passou a ser Hybrid Theory, que foi quando saiu o Mark Wakefield, que era o antigo vocalista, e entrou o Chester Bennington. E aí em 2000 o nome foi alterado para Linkin Park. E desse momento até hoje a formação é a mesma. É o Chester nos vocais, o Mike Shinoda nos vocais, algumas guitarras e teclados, o Brad Delson na guitarra, o Rob Burdon na bateria, o Dave Farrell no baixo e o Joey Han no samples. Todos eles eventualmente atuando como backing vocals também. A segunda coisa interessante para comentar antes de começar é que o nosso canal precisa do seu apoio para continuar existindo. Então se você gosta da gente e quer apoiar o nosso trabalho, que é totalmente dependente ao qual eu me dedico em tempo integral, se torne membro aqui. É menos de R$3,00 e você pode fazer em dois minutos. É só clicar no botão seja membro que tem embaixo ou então no link que está na descrição do vídeo. Dessa forma você vai nos ajudar a permanecer e vai ter acesso a alguns benefícios exclusivos para membros. Você também pode colaborar com o Pix, a chave está na descrição aí também. Ou então o Superchat. De qualquer forma, desde já meu muito obrigado. E agora sim nós vamos a essa grande obra chamada Meteora. Bom, a primeira faixa se chama Forward. É uma faixa instrumental com o som de alguém martelando algo. E aí quebra um vidro e já entra a segunda faixa que é Don't Stay. A Don't Stay passa longe de ser uma favorita, mas ela já dá uma cara para o álbum que vai ser algo bastante similar ao primeiro. Embora na verdade eu até prefira o primeiro álbum. E também mostra muito de uma coisa que o Chester falou na época em uma entrevista para MTV. Que nesse álbum eles não falam sobre situações, mas sim sobre emoções por trás de situações que as pessoas passam. Isso fica muito perceptível na letra não só dessa música como em todas as demais. Então a terceira faixa é Somewhere I Belong. Essa música já tem uma estrutura dos grandes hits do Linkin Park. Um rap do Mike Schnoda que o Chester entra em alguns momentos. Cantando ali com ele em uma linha mais melódica que é a principal. Como nesse início. Aí a gente tem um refrão poderoso, né? Que é fácil de se identificar, fácil de aprender. E a gente tem também um terceiro elemento dessa fórmula Linkin Park que eu já vou falar. Antes eu vou comentar que essa música tem um videoclipe com mais de 250 milhões de visualizações. Que traz a banda tocando e atuando. Tem diversos elementos que constroem uma narrativa meio abstrata também. É bem legal. E aí sim vem o terceiro elemento dos grandes hits do Linkin Park. Que é uma ponte poderosa, né? Que traz mais agressividade antes de voltar para o refrão uma última vez. Essa é uma estrutura que vocês vão ver se repetir dezenas de vezes no Linkin Park. E sempre funciona. Se tornou uma espécie de assinatura. Aí nós temos Lying From You. É uma música menos conhecida, mas que também ganhou um vídeo. Que é uma performance ao vivo do Live in Texas, basicamente. Ela traz a mesma fórmula que eu comentei, né? Por sinal. Não é uma música tão popular deles. Pelo menos não para o padrão Linkin Park. Ela tem tipo 162 milhões de plays. E passa longe de estar entre as mais tocadas. Então assim... Essa banda é gigante. E mais uma vez a gente tem uma letra bastante abstrata. Que pode tratar de diferentes tipos de conflitos existenciais. Mas eu curto bastante os screens do Chester nessa aqui. Hit The Flora é uma música que tem uma presença de rap bem maior do que as anteriores. E essa alquimia entre o Mike e o Chester funciona muito bem. Inclusive ao vivo. Até porque o Chester para fazer o que fazia. Precisava de um controle de respiração absurdo. Então o Mike meio que garantia isso para ele, né? Enquanto ele ia contribuindo para o crescimento da música. E eu gosto muito de como o Linkin Park funciona na esfera pessoal também. Não é à toa que nunca trocou de formação. A galera sabia segurar o ego. Entender que cada um tinha uma função. E que o objetivo não era se destacar individualmente. Mas sim fazer o resultado ser incrível. Enxergar como um bloco, né? Como uma coisa só. Um time de verdade. A sexta música é Easier To Run. É uma música que inverte a ordem natural do Linkin Park, digamos assim. A gente tem as estrofes cantadas pelo Chester. E a inserção do Mike no pré-refrão. Mas ainda assim com um refrão super épico cantado pelo Chester. E com uma ponte no final que faz valer a espera até o final da música. Eu enxergo muito a ponte como essa recompensa que é dada para quem escuta a faixa do início até o fim. Aquele pedaço inesperado que quebra a melodia já ouvida ao longo do restante da canção. E aí vamos para Feint. Outro grande fenômeno da época. Que inundou rádios comerciais do início dos anos 2000. É a segunda música mais popular do Meteora. E ela tem no Spotify 433 milhões de reproduções. Também tem um videoclipe que eu acho bem legal, né? A silhueta deles basicamente em um show que foi preparado para a gravação desse clipe, no caso. E ao final a gente tem a revelação da imagem deles de fato e não apenas a silhueta. E essa música, agora me vê a memória, ela faz uma coisa que eu acho que eu nunca vi com nenhuma outra banda. Ela tocava em balada, em festa mesmo, boate e tal, que nem era de rock. Mas o DJ tocava esse som por causa dos elementos eletrônicos e por ter um lance que é mais animado e tal. Isso é surreal. Figure Point 09 é uma música que eu absolutamente não lembro. Para mim é como estar ouvindo pela primeira vez, de fato. Ah tá, o refrão eu lembro. O resto se escondeu em uma gaveta da memória. Não é uma música muito popular deles também, mas segue a fórmula Linkin Park. A mensagem é legal, não é clichê, mas é legal. Um inseto cagou na tela do meu notebook, tudo bem. Fala sobre aprender com coisas ruins e usar elas ao nosso favor. Só que aqui personificado como se fosse alguém. Ah, boa. O que a gente pode aprender de bom de alguém cagar no notebook? Não sei. Mas que bom que não for no meu cabelo. Breaking the Abit. Outro grande hit que eu lembro de ter ouvido em balada também, viu? Eu era um jovem, ia em festinha. Eu tenho meu passado também. Mas é incrível como a música do Linkin Park conseguia entrar nesses ambientes. Essa música também tem um videoclipe. Nesse álbum eles investiram bastante em vídeos. Tem duas versões. Uma é eles tocando em estúdio. E a outra é mais maneira, que é a versão animada. Uma animação doidona, bem legal. E a curiosidade dessa música, além dela ser muito boa e inspiradora. Ótima para falar de sair de alguma situação desfavorável e dar uma volta por cima. Ela não tem a presença do mic, assim. Não dos vocais, né? Ela é cantada pelo Chester de início ao fim. Aqui a gente tem a fórmula inversa, mais uma vez, né? Com o Chester cantando as estrofes e algumas inserções do Shinoda. Essa música é muito legal. Mais introspectiva, né? Mais reflexiva. E isso vai além da letra. A maneira como ela é conduzida melodicamente também cria essa ambientação. Também tem um videoclipe em um cenário urbano e que traz um contexto de protesto. E eu acho isso muito legal. Quando a música traz uma mensagem e uma obra audiovisual opta por ampliar a possibilidade de interpretação para outra coisa. Falando em música urbana, né? Aqui em Nobody's Listening. A gente tem uma predominância do rap, mais uma vez, do hip hop. Uma música que não é tão conhecida também. E que tem uma das melhores participações do Mike Shinoda nesse álbum. E é interessante como essa música parece meio vazia. É uma base que parece simples, né? Mas que tem uns elementos bem originais. Tem uma flauta de fundo que é meio oriental, com beat. E é isso. Então parece simples, mas tem uma série de coisas muito bem pensadas para fazê-la funcionar. E eu entendo o motivo de não ser uma música tão conhecida. Mas é um trabalho que merece maior atenção. A penúltima música é Session. É outra música instrumental, assim como a intro. Também bem pouco ouvida. Bem pouco conhecida. E, desculpa aos fãs, bem pouco necessária. Eu entendo uma música instrumental como uma intro de um álbum. Mas para colocar outra faixa instrumental ao longo de um disco. Eu acho que precisa ser mais expressivo que isso. Tem que ser uma música que fala algo mesmo sem usar palavras. Aqui talvez esses diversos scratches. Estejam colocando uma bandeira. De Nós Somos o Linkin Park. Mas eu não teria essa música salva em uma playlist instrumental. Não faz sentido para mim. Bom, o álbum encerra com o Nambi. Que é a música mais popular desse álbum. E a segunda, mais ouvida da história da banda. Perde apenas para a Indiana, do primeiro álbum. A Nambi no Spotify hoje tem 1 bilhão, 235 milhões de plays. Então, é um absurdo. Ela tem um videoclipe também que entrou para o clube do bilhão. E está quase ganhando uma medalha dupla, né? Porque está pertinho dos 2 bilhões de visualizações no YouTube. É o clipe mais visto deles. O vídeo é bastante cinematográfico. Tem cenas dentro de uma igreja. E mostra diversas situações onde expectativas são criadas a nosso respeito. Enquanto a gente está tentando se tornar um adulto. Ou seja, escola, casa, relacionamento. E foi uma ótima ideia. Uma vez que o público-alvo do Linkin Park era de jovens e adolescentes nessa época. Um hit absoluto, atemporal. Daqueles que agrada ter quem não é familiar com rock ou metal de forma alguma. E uma boa escolha para terminar o álbum também enquanto ele começou. E ele depois ganhou uma nova versão no EP Collision Course. Que em parceria com o rapper Jay-Z. Que também tem um vídeo que repercutiu bastante, né? Talvez a faixa mais conhecida desse EP. Que ganhou o nome Numb in Core. Bom, esse era o vídeo que eu tinha para vocês hoje. Eu fui enrolar e me enrolei mais do que enrolei o fio. Espero que vocês tenham gostado. E você que nunca ouviu o álbum inteiro. Ou que não ouve há muito tempo. Está aí uma oportunidade para celebrar as duas décadas do Meteora. E também matar a saudade do talento inacreditável do Chester Bennington. Que nos deixou em 2017. E atenção, no dia 7 de abril. Daqui pouco tempo será lançada uma versão de 20 anos desse álbum. Em um box físico com vários itens. E o principal single é uma demo, né? Que ficou de fora do álbum. Portanto inédita, chamada Lost. Que já está disponível em plataformas de streaming. Vou aproveitar a oportunidade também para falar que 25 de março. Além de ser aniversário de lançamento do Meteora. Que é o aniversário de Ariane. Que é a melhor amiga. E quase um personagem de bastidores aqui deste canal. Então feliz aniversário de Ariane. Que também é muito fã de Linkin Park, por sinal. Para encerrar o vídeo, eu vou mais uma vez agradecer a todos que assistiram até o final. E pedir para que você contribua. Para nos ajudar a continuar o nosso trabalho. O que é a coisa do nosso Pix está aqui embaixo. E qualquer valor de contribuição será muito bem-vindo. E ajudará demais. Também se torne um membro aqui do nosso canal. O botão Seja Membro está aí embaixo. Ou então use aí o link da descrição do vídeo. Você pode se tornar membro com menos de R$3. E entrar para essa incrível família Habitalk. Que nos permite estar aqui. Como você bem pode ver, os nomes passando ao lado. Obrigado pelo apoio. Enquanto você estiver aqui, eu também estarei. Não esqueça também de se inscrever no nosso canal. De deixar o seu like nesse vídeo. Compartilhar nas redes sociais. Enviar para os seus amigos. Que são fãs de Linkin Park. Além de se inscrever nos nossos outros dois canais. O Heavy Cortes com os principais momentos do Habitalk. E o Habitalk Underground. Ajudando a dar visibilidade para bandas que estão ainda precisando de uma propagação maior do seu nome. Vejo vocês numa próxima. Um grande abraço e tchau.